Depende do que você está falando, se for um platô de emagrecimento, por exemplo Talvez seja interessante você sair da dieta por um, dois dias Talvez até uma semana O que eu digo sair da dieta é comer um pouco mais Os mesmos alimentos saudáveis Isso vai imediatamente estartar uma aceleração do seu metabolismo Depois você volta para a dieta e provavelmente vai ficar mais fácil Se você estiver falando um platô de bulking, por exemplo A maioria dos bulking, dos off-season que as pessoas fazem Dá bom resultado até 4, 5, no máximo 6 meses Não estou falando que não seja impossível passar disso Mas a maioria das pessoas chegou em 5, 6 meses Para mim é 4 4 meses já não evolui mais Não adianta ficar socando comida Forçando com esteroides, etc O que é legal fazer? Faz um período de 3 semanas de dieta intermediária De transição Ficando ali na base do norma calórica Ingerindo o mesmo que você gasta E depois faça um cutting Faz um cutting de algumas semanas Para depois voltar para o bulking Aí vai voltar a responder legal